Três mentiras que te contaram a respeito do mercado das criptomoedas. A primeira é fazer trade é muito fácil, tá? E na verdade não é bem assim como a coisa funciona. Hoje você vai ver diversos perfis aí em redes sociais de pessoas que mostram uma vida luxuosa com apartamentos na cobertura extremamente espaçosos, carrões, relógios caros e uma vida de rei. Só que a grande verdade é que existe uma métrica chamada a regra dos 90-90-90 que aponta que cerca de 90% dos traders perde 90% do seu capital em até 90 dias. E eu particularmente que também dou aula de trade, eu afirmo que é muito improvável que alguém consiga fazer trade e manter uma constância de vitórias e esteja positivo antes de pelo menos seis meses de estudo. Então eu acredito que dependendo do empenho do aluno, dependendo da memória dele para gravar os conceitos a respeito do trade, dependendo de quanto ele segue ou não o gerenciamento de risco e da maturidade de aprendizado no contexto geral, é um preparo aí de seis meses a um ano e meio, tá? E assim, chutando por baixo. Fora que muitas pessoas não vão ter tempo para estudar o dia inteiro ou a pessoa às vezes não tem uma memória muito boa para gravar alguns conceitos então, por consequência, isso pode fazer com que esse período seja ainda maior. E essa galera mostra essa vida toda luxuosa aí porque eles querem te vender curso só que não é assim que é a vida real. A segunda mentira é a respeito da mineração de Bitcoin Eu, há um tempo atrás, tive a ilusão que minerar Bitcoin era você pôr uma placa para minerar lá Aliás, mineração de Bitcoin não, mineração de criptomoedas no contexto geral, especificamente tokens Ethereum, né? Me falaram que minerar era só você ligar lá a placa ou baixar o aplicativo, configurar o computador, enfim e estava tudo certo, quando na verdade não é assim que a coisa funciona, não é fácil você começar a minerar criptomoedas, você simplesmente vai pôr lá a sua placa para funcionar e do nada ela dá algum erro, do nada a internet cai, do nada o computador desliga então, isso é cabível de um monitoramento constante e vai consumir muito do seu tempo quantas vezes eu não deixei o computador, a 3090 e a minha 1060 lá rodando, minerando criptomoedas e isso aí eu fiquei monitorando das 8 até as 10 da manhã saí de casa, voltei à noite e quando eu vi tinha dado um erro às 10 e 5 e passou o dia inteiro gastando energia elétrica a placa lá no talo, rodando, gastando tempo de vida da placa também e necessariamente a mineração não acontecendo então, minerar criptomoedas não é algo tão fácil assim porque exige sim dedicação não é só deixar o computador lá minerando que ah, tá tudo bem, tá tudo certo isso é uma grande mentira e a terceira mentira do mercado das criptomoedas é que os blockchain games são sustentáveis gente, a maior parte, aliás, praticamente todos os blockchain games infelizmente, neste momento, estão funcionando em um esquema piramidal então, é necessário que haja uma quantidade, um fluxo alto de pessoas entrando para que aqueles que já estão no game possam ganhar dinheiro isso está acontecendo com games TPN, Bomb Cripto e muitos outros um dos únicos games que é sustentável até o momento é o Mir 4, o Mir 4, o Mira, enfim que é um game RPG, MMO que não foi feito para ser um blockchain game ele roda em vários países sem a função de monetização e muita gente gasta dinheiro para ter um personagem bem opado e tudo mais dinheiro da vida real, injeta grana porque o cara ele gosta do jogo né, e em contrapartida é, mais dinheiro entrando do que saindo mas você pega X-Infinity, você pega vários outros aí justamente, infelizmente ainda estamos em um modelo piramidal tanto é que, se você pega os jogos no começo, eles dão muito lucro mas muito lucro mesmo, eu lembro aí que a galera jogava uma, duas horas por dia e X-Infinity logo quando lançou e fazia 5 mil reais por mês então assim, temos um problema muito sério em relação aos blockchain games mas é claro, o que não é pirâmide hoje em dia você pega por exemplo o Brasil, a gente tem aqui uma pirâmide chamada INSS para que uma pessoa consiga se aposentar a gente tem que ter outras oito ativas trabalhando quando essas oito se aposentarem vamos precisar de 64 então proporcionalmente tem que cada vez nascerem mais brasileiros que não estão dependendo do sistema público trabalhando em empresas privadas gerando riqueza para compensar as pessoas que estão se aposentando e essa pirâmide uma hora vai colapsar e ela já está colapsando então assim, muitas coisas que vemos hoje são pirâmides financeiras pode não ser a classificação de pirâmide de Ponzi que necessariamente é um esquema que alguém idealizou justamente para roubar dinheiro mas efetivamente é um esquema piramidal e o que você achou a respeito dessas informações? você concorda? discorda? coloca aí nos comentários também se inscreva no canal ativa o sininho das notificações deixa um like e até mais